França deve começar a aliviar as restrições já esta segunda-feira. A Índia voltou a bater o recorde global de casos diários. Por todo o planeta, há já mais de 150 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 6 milhões registados na última semana. Os dias têm sido especialmente arrasadores para a Índia, que em apenas 7 dias somou mais de 2 milhões e meio de contágios. A variante indiana, aliada aos comícios políticos e festas religiosas, provocou uma verdadeira explosão de casos por todo o país. As autoridades indianas voltaram a anunciar esta sexta-feira valores recorde à escala mundial, com mais de 386 mil infetados e perto de 3.500 mortos. As famílias dividem-se entre procurar hospitais com camas e oxigênio para salvar a vida dos parentes e crematórios para dar um último destino. A ajuda internacional continua a chegar em força a todo o território. Os Estados Unidos comprometeram-se a enviar material médico e oxigênio no valor de 100 milhões de dólares. O país, liderado por Joe Biden, ultrapassou esta quinta-feira a marca dos 575 mil mortos em 14 meses de pandemia, solidificando o primeiro lugar como a nação com o maior número de fatalidades. Os mais recentes dados dão conta de mais 755 óbitos e ainda 54 mil novos casos. O Brasil, que detectou 69 mil contágios nas últimas horas, registrou também mais de 3 mil mortos, que elevaram para mais de 400 mil o total de vítimas mortais por Covid-19. Em cinco semanas, o Ministério da Saúde brasileiro modificou cerca de 100 mil óbitos. Em França, o presidente Emmanuel Macron apresentou numa entrevista à imprensa francesa o esboço para aliviar as restrições em vigor. A partir de segunda-feira, terminam as limitações à circulação dentro do país, mas só a partir de 19 de maio é que o comércio volta a abrir portas. Três semanas depois da introdução do confinamento nacional, o número diário de casos continua a rondar os 30 mil. França tem 67 milhões de habitantes e já tem, por esta altura, cerca de 15 milhões de pessoas vacinadas.